Eu começo rimando com mané Agora meu parceiro, você vai ir pra debaixo do meu pé Porque cê sabe minha rima te persegue O zíper tá aberto, deixa meu mano, cê não consegue Mas do mesmo jeito, a gastação e o shake tenso Agora você sabe, rimando, não recompenso Mas aí irmão, cuidado pra não tropeçar Sinceramente, vamos ver se hoje vai aguentar Aí parceiro, minha vida é um tanque Eu tô debaixo do seu pé, mas levanto como gigante Então entenda parça, agora eu vou te derrubar Enquanto isso, você vai começar a chorar Falou do meu zíper, agora o rap eu que faço Não sabia que pra fazer rap tinha que ser magro Então entenda parça, eu vou mandando assim Hoje eu vou decretando e hoje cê morre neguinho Mas hoje cê vai pro inferno Essa rima cê mandou lá atrás, pode tirar teu caderno Mas aí irmão, sinceramente não dá Pra mofiar, mas do mesmo jeito eu vou ter que estraçalhar Aí parceiro, agora eu vou mandando proceder Hoje mesmo que hoje cê vai morrer Então parça, falou do meu caderno Aí parceiro, hoje te levo pro inferno Mas aí, meu rap é memórico Se eu for morrer aqui hoje, neste lugar aqui fica histórico Aê, você tem que sacar E você quer chegar na parada e as rimas sem copiar Aí parceiro, eu vou mandando uma visão Fica histórico porque hoje o MJ é campeão Aí eu proceder Então parceiro, hoje mesmo que cê vai morrer Primeiro round foi pra conta MJ terminou, MJ começa Sorta DJ Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Esse lugar é histórico, então eu que faço Você morre como lenda, mas não deixou o seu legado Então entenda, parça, é bem assim A única lenda que não deixou um legado, neguinho Parceiro, presta bem atenção Hoje que eu vou comprar o seu caixão Porque hoje te enterro na terra Tá ligado, parça, que hoje cê venera Ele vai comprar o caixão, tá? E a prova, batalhando comigo Cê tá cavando a própria cova, mas aí Você precisa conversar E com certeza nessa fita hoje pra você não dá Porque cê sabe A rima é aleatória Você é campeão aprendizado na vida Não é só com vitória Aí tem que entender que a ideologia é certa E com certeza hoje a flecha te acerta E aí parceiro, quem ganha é o movimento Eu tô cavando a minha cova pra jogar o seu corpo dentro E aí parceiro, agora eu vou mandando free Tá ligado, parça, você não é MC Mas aí cê sabe, seu pensamento não é óbvio Você cavar a cova, mas você caminha com os porcos Aí você tem que ver, você tem que entender Que freestyle não é somente pra entreter E aí parceiro, o rap é meu vício Eu sou um porco porque na rima hoje eu tô encardido Tá ligado, parça, que eu vou mandando Agora é o MC que chega te espancando Mas agora você tá de viagem Você tá encardido Você rima, parece que gospe lavagem E com certeza, mano, essa cena vai dar Vencido 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 Puta Vai, para aí Terceiro e decisivo Onde Chornau na voz Quem quer batalha pesada e sangrenta Vamos pôr assim, grita o seu crânio Fica Sorta, DJ Vamos pôr do bem E mata ele E mata ele E mata ele Você é porco Mas é melhor cê ficar mudo Hoje eu vou pagar suspeito pra todo mundo E com certeza, mano, aqui eu vou te degolar Aí, irmão, cê tá sentindo o baque Você não aguenta ataque E com certeza cê é um free de araque Matei mais um E com certeza não se queixa Agora, meu mano, você... Aí, parceiro, agora eu vou mandando meu free Falou de bacon, parça, agora eu vou ter que rir Falou de gordura, não tô te entendendo Onde a ideologia tá travando O rap não é movimento Então, parceiro, agora eu vou mandando Eu travei na minha mente, mas hoje eu vou te matando Tá ligado, parça? Agora eu vou mandando E agora mesmo que eu chego te esculachando Mas aí cê sabe, meu mano, cê tá na brisa Foi vendo primeiro, mas eu tô vendo nervosismo Aí não tem como você olhar na minha retina E eu te bato, cê sabe que é de rotina Aí, parceiro, cê não chega no final Parceiro, nervosismo é normal Então, parça, agora eu vou mandando Não é nervosismo que importa Agora eu vou te matando Mas você tá aqui, é indeclino Não é normal Só é normal pra quem tem o domínio Aí, irmão, cê tem que saber Não se queixa E com certeza onde cê faz rap é onde o Jô não deixa O Jô não deixa É movimento Que adianta ter domínio se não tem o talento Então, parceiro, agora cê morre Tá ligado, parça, que cê não deu sorte Faz barulho pra batalha, família! Tá hora pra caralho, puta batalha foda da porra Cês ouviram, cês tá ligado como é que funciona Pela ordem, barulho para Jô não Barulho para MJ Jô não MJ Jô não tá na próxima